Eles voltaram em uma nova temporada. Agora muito mais sensíveis. Mais conscientes. Mais prestativos. Menos machistas. Uau! Agora sim eles estão incríveis. Tá bom? Mais animada, mais animada. Elas já estão amando as novidades. Gostou? Tem mais! Ainda acompanhe esse surpreendente acessório. Fácil de guardar, pra você enfiar onde quiser. E você vai poder ver tudo isso sem sair de casa do conforto do seu lar. Não se deixe enganar. Os tempos mudaram. Eles ainda não. Homens. Nova temporada. Estreia terça, 14 de abril, 10 da noite. Atenção! Os benefícios podem ter sido exagerados e os resultados podem variar de personagem para personagem. E os resultados podem variar de personagem para personagem. Todos os outros é que contractors por quê? Todos os outros são milagres. O que é isso?